Uma boca adulta tem quantos dentes? Aí, pergunta simples. Trinta e dois dentes. Quanto? Trinta e dois. Aí, ó, ganhou cinco. Rapaz, a primeira pessoa que acerta, encosta o microfone e responde que eu não ouvi. Trinta e dois. Trinta e dois o quê? Dentes. Pronto, já ganhou cinco. Vou fazer outra pergunta pra senhora. Se acertar, ganhar mais cinco. O que significa a sigla PCD? PCD. Quinze segundos. Eu sei, mas é esquecido. Não está onde? Eu não sei mais. Não sabe essa não? Pronto, quer encerrar aí, né? O que significa a sigla PCD? PCD? Falando cinco, quinze segundos, viu? Eu era monstro. Não, se passar não tem chance, viu? PCD. PCD. Aí já foi, perdeu. Mas a culpa não é minha que ela falou. É, mas eu já deixei claro aqui que não pode pesca. Eu não pesquei. Você não pescou, você deu a pesca. Sabe a resposta porque não participa. Eu falo isso todo dia aqui. A maioria do pessoal fica... O Rayan, era o nosso lanche de amanhã. Responde tudo certo, mas não participa. Era o nosso lanche de amanhã. É, então vamos olhando dois aqui pra brincar aqui, pra você não perder a oportunidade. Fala em não, Rayan. Uma boca adulta tem quantos dentes? Dez segundos. É o quê, rapaz? Uma boca adulta tem quantos dentes? Trinta. Encontra o microfone. Trinta e seis? Não, você tem que confirmar. Se tá certo, a gente ganha. Se não tiver... Já tem dez segundos, hein? Vou dar mais cinco. Quatro. Trinta e cinco, trinta e seis. É alguma coisa assim. Não. Errou. Obrigado pela sua participação. Não foi dessa vez. Assiste o vídeo lá que vocês vão saber. Ou você. Valendo dois, essa aqui que é pra gente testar o seu conhecimento, depois a gente passa pra fase do cinco. Quantos dentes tem uma boca adulta? Dez segundos, bora. Dez? Olha a pesca, viu? Se não, eu cancela, viu? Dezesseis? Errou. Eu não sei. Eu vou tentar de cinco agora que é pra gente ver se você consegue. O que significa a sigla PCD? Pois é. Hã? Pois é. Tem que falar alto, amigo. Pois é. Errou. Não foi dessa vez. Obrigado pela participação. Quem vai mais aí? A sigla PCD. Se der pesca, cancela. PCD? Seis segundos, sabe não? Não. Então vamos pra de dois reais. Quantos dentes tem uma boca adulta? O que? Olha a pesca. Pergunta lá, ó. Vinte e seis. Quanto? Escoxa o microfone, senão eu não vou escutar. Vinte e seis. Vinte e seis? Errou. Não foi dessa vez. Obrigado pela sua participação. Quem quer tentar aqui? A mesma pergunta. Olha. Vamos lá. Valendo cinco essa, viu? Sim. Tem quinze segundos essa pra responder. De um a cem. Quantos sete tem? Conta rápido. Não dá tempo. Dez segundos já foi. Nove. Quanto? Nove. Errou. Não foi dessa vez. Obrigado pela sua participação. Eu não sei não. Uma dica? É, tem dica? Não. Meu Deus. É uma sigla bem... bem comum aí, viu? Pedaço? Alguma coisa assim? É, porque no WhatsApp eu uso assim, né? PCD, não sabe? Não. Pode levar pra outra então? Pode. Essa é mais fácil, eu acredito. Valendo dois essa, viu? Uma boca adulta tem quantos dentes? Dez, quinze segundos. Vinte e quatro. Quanto? Vinte e quatro. Errou. Trinta. Vou dar só mais uma chance, vai? Vai acertar? É, essa aí. Vou, vou. Eu falei vinte e quatro. Vai ser trinta e dois. Trinta e dois? Hã? Trinta e dois. Acertou. Tá vendo? Trinta e dois dentes, uma boca adulta. Ganhou dois reais. Faça e rápido, tá vendo? Isso quer dizer o quê? É conhecimento gera dinheiro. Vamos continuar estudando. Não que você é obrigado a saber tudo. É só uma dica, tá entendendo? Se você gosta de uma área, estuda bastante aquela área que vai gerar dinheiro. Então obrigado pela participação de vocês. Breve tá lá no canal, irará na net. Quantos dentes uma pessoa adulta tem? Não sei. Vinte e seis. Quanto? Vinte e seis. Errou. Vou te dar outra chance nessa aí mesmo, vá. Tem dez segundos. Vinte e oito. Errou de novo. Vamos pra de cinco reais? Pra ver se você consegue. O que significa a sigla PCD? Valendo cinco essa, viu? Encoste o microfone e responde. Quinze segundos, viu? Tem oito segundos já. O que significa PCD, gente? E aí? Lembro não. Lembra não? Não. Valeu, obrigado pela sua participação, viu? Nada. Aqui alguém? Aqui. Vamos. Segura. Essa aqui é valendo cinco, viu? Vivo. De um a cem. Quantos sete tem? Quinze segundos pra responder. Já foi dez segundos, viu? Seis? Não. Quer dar mais um chute aí? Já foi doze segundos. Quinze segundos. Oito. Também não. Obrigado pela sua participação. Quanto? Experimente. Então, eu não vou fazer tudo. Eu vou sử calar a�. Eu vou s review. - P Mitte. Eu vou me Khür яpedir. Me... Eu vou me ouvir. Eu vou te ouzer. Galá, eu vou te pierder. Eu vou te dizer uma... E aí?